Oração a Santa Mônica, gloriosíssima e bem-aventurada Santa Mônica, grande na paciência, magnânima na esperança, editosa no triunfo, mulher sábia e prudente, que soubestes edificar vossa casa, e nela resplandecestes, como o sol quando amanhece nas alturas do céu, e em tudo fostes exemplo, esclarecido a mulher cristã, agora que estás já na terra dos que vivem para sempre, onde não há prantos, nem gemidos, nem dor algum, lembrai-vos das que ainda gememos e choramos neste vale, onde gemestes e chorastes, e intercedei diante do Senhor, para que tenha compaixão de tantas mães e esposas em suas tribulações e trabalhos, e para que recolha nossos gemidos e escute nossas preces e nos conceda, como a vós, o fim de todos os nossos desejos. E mereçamos, num dia, reinar e descansar na glória como vós, rodeadas de todos os entes queridos de nosso coração, e abençoar, ali, convosco, as eternas misericórdias do Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Deus, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos por todos os séculos. Amém.